Olha só, o ditado popular diz, quem escuta, cuidado, não escuta, coitado, não é? É assim que eu quero te recomendar, estar sempre atento aos cuidados com a pele. Nesse calorão são inúmeros os alertas sobre o uso de filtro solar, beber água, né? E exercícios só em horários de pouca incidência do sol. A Alessandra Garcia e o Elton Cunha contam pra gente aqui nessa reportagem. Tá aqui, pode balançar. Sol forte faz muita gente pensar em se refrescar, seja do jeito que for. O problema é que muitos focam na diversão e esquecem dos cuidados com o maior órgão do nosso corpo, a pele, que pode sofrer com situações desde mancha até câncer de pele. A Mariana Borba é dermatologista e afirma que não dá para descuidar. O protetor solar é fundamental, mesmo com queimadura ou sem queimadura, mas às vezes a pele fica muito sensível, muito sensibilizada, né? Então o interessante é intensificar a hidratação tópica com produtos específicos e também aumentar a ingesta de líquidos. É interessante usar um chapéu, boné, roupas apropriadas, evitar roupas de nylon, porque protege só 30% da radiação UV. E também é interessante o uso de óculos, né? Para proteger, para prevenir a catarata e também prevenir lesões oculares futuras. Nesse período mais quente, é muito comum também o aparecimento ou a intensificação de outros problemas de pele, como acne solares, micoses e várias dermatites, entre outros problemas citados pelos especialistas, que alertam que tudo isso pode ser amenizado ou prevenido com ações simples. Evitar o uso de roupas de nylon, para quem tem tendência a ter micose, né? Para evitar a transpiração. Fazer o uso de calçados, né? Em sauna, praia, banheiros, para evitar a contaminação. A especialista alerta ainda que acidentes podem acontecer com alimentos. Acontece muito uma dermatose, que é uma queimadura solar, que a gente denomina como fitofotodermatose, que é queimadura por limão ou frutas cítricas. Então é super comum isso acontecer e é bom a gente ter cuidado, né? Na hora de manusear o limão, a caipirinha. E outro ponto importante também é queimadura com óleo essencial, que acontece muito, principalmente com óleo essencial de limão, tangerina. Então tem que ter um cuidado no manuseio desses produtos. A Fernanda, hoje, segue fielmente todas as orientações dos especialistas. Ela faz, inclusive, desse momento, um ritual de relaxamento que virou hábito. Faz parte da rotina, assim como beber muita água. Mudanças de pensamento refletidas no comportamento, que a criadora de conteúdo diz trazer muito mais qualidade de vida. O protetor solar, todos os dias, independente se eu estou dentro de um escritório ou na rua, é o mesmo processo. Uso vitamina C também, um produto de limpeza para controlar essa oleosidade, além também de uma vitamina específica, para tratar a pele de dentro para fora, né? Controlar a oleosidade, a produção do sebo, da pele, que faz com que a gente dê mais espinhas e também tratar essas linhas que vão aparecendo depois dos 30. O aumento do consumo de água e bons produtos, eu me sinto mais leve, me sinto melhor, me sinto mais apresentável quando eu tenho que estar em um trabalho, quando eu preciso me apresentar mesmo. Eu me sinto melhor, a autoestima fica melhor, porque sua pele reflete mesmo aquilo ali que você está consumindo. Em questão do físico mesmo, eu me sinto muito mais leve, muito mais disposta, menos cansada, porque justamente a alimentação, ela reflete também na questão do seu metabolismo. Então, se você se alimenta bem, consome mais água, você vai se sentir mais disposta, menos cansada e também a prática da atividade física, né? Tem que estar conciliada com esse cuidado com a pele e também com a alimentação. Hidratar sobre todos os aspectos. A gente está falando da pele aqui na reportagem, né? Mas a hidratação serve para tudo. Olha a voz do apresentador aqui. Um pouquinho de descuido, de pouca água, meu amigo. Um pouquinho de pouca água é duro, né? Um pouquinho de pouco sono, aí já vai virar isso aí. Obrigado. Material importantíssimo. Parabéns à produção aí, viu?